Olá, meu nome é Andréa Cíntia Santos, eu sou professora informática da Universidade Le Havre Normandie, na França. A minha trajetória foi, assim, uma aventura humana, científica e política. Eu fiz a minha graduação no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, após o término, eu fui fazer o meu doutorado na PUC do Rio, onde eu tive o primeiro contato na França, porque eu fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Avignon. Então, ao término desse doutorado, eu ainda fiquei no Rio um ano, na UFRJ, antes de ingressar na França, num segundo pós-doutorado na Universidade Blaise Pascal. Nessa universidade eu fiquei três anos, também tive um cargo de professor assistente e, após esses três anos, eu passei um concurso de professor adjunto na Universidade de Tecnologia Editoire. Então, foi um período, esse período da Universidade de Tecnologia Editoire foi muito importante para a minha carreira. Foi nessa universidade onde eu me afirmei cientificamente, onde eu desenvolvi meu leadership e onde eu passei a minha habilitação a dirigir pesquisas. Essa habilitação me dá, então, o direito de concorrer a cargos de professor titular aqui na França e foi o que eu fiz e consegui essa vaga aqui na Universidade do Avril. Então, aqui na Universidade do Avril, eu desenvolvo tanto atividade de ensino e pesquisa, mas também participo às decisões estratégicas dessa universidade. Eu trabalho na área de pesquisa operacional, especificamente a otimização combinatória, que é a junção da matemática com a informática, para gerar algoritmos avançados na resolução de problemas complexos de suporte à decisão. Esses problemas têm várias, a gente encontra várias aplicações práticas de diferentes áreas, por exemplo, intervenções pós-catástrofes naturais. Alguns eventos que ocorreram no Brasil inspiram atualmente problemas que eu estou trabalhando aqui na França, financiado pelo governo francês. Como, por exemplo, o acidente que teve da barragem de Brumadinha. Que eu trabalho com alguns brasileiros de Minas também para trabalhar nesse projeto, com a busca, na realidade, de vítimas a partir de drones. Então, tem toda uma questão de como orientar esses drones, de como pilotar. Então, tem um potencial muito grande de pesquisadores na área de pesquisa operacional e otimização combinatória. Na construção dessa minha identidade científica, eu tomei muitas decisões importantes, como, por exemplo, trabalhar numa estratégia bottom-up, que significa olhar o que acontece na prática, analisar, aproximar de problemas teóricos e, em seguida, propor melhoria para essas aplicações práticas. Dois outros aspectos importantes da minha pesquisa é que eu trabalho com dados reais e realizo também um esforço que esses resultados da minha pesquisa possam ser lidos por uma comunidade mais ampla que a comunidade científica. Então, para exemplificar esses problemas de otimização que a gente encontra, por exemplo, na área de logística humanitária, eu vou usar o caso do Haiti, do terremoto do Haiti de 2010. Foi um dos meus primeiros trabalhos mais importantes, onde, em algumas semanas, gigas de dados foram gerados. A gente tratou esses dados, gerou o que a gente chama de grafo e, em seguida, os cenários de teste. Com esses cenários de teste em mãos, a gente pode tratar e contribuir em vários problemas de otimização, como, por exemplo, a acessibilidade, que consiste, a partir de pontos de origem, na urgência do evento, chegar a algumas localizações na cidade. Então, aí dentro, a gente encontra problemas de planificação, só que esses problemas têm restrições mais complexas. Então, é uma área, assim, muito motivante. A gente pode ver na prática esses resultados. Desde que eu cheguei aqui no AVO, em 2019, ocorreu aquele evento do incêndio da Catedral de Notre Dame e aqui, na região de Normandie, teve um incêndio numa indústria química. E, nesse mesmo ano, eu consegui, então, passar projetos para tratar a logística. Nesses casos de catástrofes industriais. Também tenho, já, publicações para a logística sanitária, motivada por essa crise da Covid. O brasileiro traz muita coisa de boa. Alegria, a criatividade, a capacidade de se adaptar à determinação. Coisas que são próprias do brasileiro. É, assim, difícil achar um conjunto de qualidades desse nível, tudo junto. Nesses trabalhos, existem várias colaborações com o Brasil. Eu trago alunos aqui do nível de graduação até o nível de pós-doutorado, em diferentes programas que são propostos pelo Brasil, mas também pela França. E essas colaborações só se enraizam no tempo, porque esses alunos, esses cientistas voltam e continuam essa colaboração que se enraiza no tempo. Se vocês estão interessados em conhecer um pouco mais do meu percurso, um pouco mais desses problemas de otimização combinatória em diversas áreas, como a logística humanitária, eu convido vocês para ver o meu site, que está aqui embaixo. Não sei se é a minha palavra preferida, mas é uma palavra interessante, que não tem, assim, uma tradução única no Brasil, que é rei onemont. É uma palavra que a gente vai encontrar aqui nos currículos na França, tem essa questão do rei onemont. Que é a capacidade que você tem, na realidade, de ter uma rede, tá? Isso significa isso, de ter uma rede de pessoas que observam o seu trabalho, de colaboração, é a capacidade que você tem de valorizar o seu trabalho, tá? Então, quando você tem essa coisa rei onemont no currículo, é muito importante.